E aí galera, bom, hoje eu vou mostrar mais um DVD pra vocês E o DVD que eu vou mostrar hoje é DJ Pop, de artista coreano, novamente E é o First Life Tour do Tohoshinki, Heart, Mind and Soul Ele foi lançado em, acho que, outubro de 2006, se eu não me engano E é o primeiro live ever, né, deles no Japão Isso também foi pelo Siri Japan Não tem versão Blu-ray, não tem versão limitada Então, deve ser bem simplesinho, né Aqui a gente tem a capa, ela não é convencional, preta, né Ela é branca, o case de DVD Aqui a gente tem a lateral Tohoshinki First Life Tour 2006, Heart, Mind and Soul DVD, né Aqui a tracklist, como é a primeira tour, né Então ela não vem quase nada de música, assim, é bem curtinha Ela tem aproximadamente uma hora e meia, né Oitenta e cinco minutos, como tá especificado aqui Aqui na setlist, a gente tem todas as músicas do First Album, né O Heart, Mind and Soul E como encore, a gente tem o... Begin Que é a única música que não tá nesse álbum, né Que é uma música que tá no second álbum, no Five in the Black Aqui a gente vai abrir, ele assim Ele é bem simplesinho, não tem nada Eu não assisti a esse live inteiro Eu vi umas partes, só umas performances Aqui a gente tem o CD Eu nunca vi um... Alguém com esse DVD, então Ele é novidade pra mim Ele é bem bonito, né Ele tem uma coisa meio... Um azul pichado, lixado, né Ele tá bem bonito Aqui o Tohoshink First Live Tour Aí o Kit tem Ele não tem nada, né Parece, pelo que parece Aqui ele também parece meio pichado, né Aqui o Tohoshink First Live Tour, de novo Ele abre assim Aqui só uma... Uma fotinha do... Do Live, né Aqui a gente tem os dias que foram esse... Esse Live O... O do DVD foi... Tá escrito aqui, né Zep Tokyo No dia 28 de junho de 2006 Aqui tem vários outros dias, né Ele foi gravado no último dia Ele foi gravado no último dia Zep Tokyo, dia 28, né De junho Então aqui foi o último dia Ele começou em maio Dia 18 Aqui é a setlist, de novo Aqui pelo que parece Aqui pelo que parece Deve ser Rising Sun Essa performance E aqui a gente tem a... Os créditos, né Estão bem diferentes, tudo E bom, é isso É... É... Bem simples, né Mas um... Assim... Um show memorável Porque é o primeiro show deles no Japão E é bem... Bem divertido, né Bem assim... Emocionante lembrar essa época É isso aí galera Eu vou ficando por aqui Se você curtiu Dá um curtir aqui em baixo Se inscreve no meu canal aqui em cima É... Vou deixar os links aqui Para as fotos dos meus CDs Da minha coleção Quem tiver algum pedido Alguma dúvida Alguma sugestão Alguma crítica Pode deixar nos comentários Pode mandar uma mensagem Que assim que puder Eu respondo Eu providencio Tá certo? É... E continuo É... Apoiando, né Insistindo E incentivando Todos que puderem Compre os CDs Seus artistas favoritos Para ajudar Para dar apoio E é isso aí Esse vídeo fica... Vai ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado por assistir Valeu e... Falou!